Fala pessoal, beleza? Joia? Pessoal, estamos aqui hoje com o Scania R500 Esse aqui é um Scania 2022 E ele estava com um problema aqui, ó Parou de ligar o som de repente Apertava o botão ali, segurava, apertava, já soltava e nada Tela preta, não dava sinal de nada O que eu fiz, né? Peguei o manual do Scania Aqui, ó Tá aqui, ó Manual do motorista, né? O que eu fiz, gente? Aqui no manual tem, mas na tampa dos fusíveis também tem Mas eu procurei aqui, ó Sistema elétrico Fusíveis e relês Página 261 Aí eu fui lá na página 261, né? Isso aqui é bem importante Pode ajudar muita gente aí, viu? Que nem agora está servindo para mim Vamos passando aí para frente para vocês verem, ó Fusíveis e relês Página 261 Tá? Aí, ó Uma hora alguém pode precisar Não vai nem ter Tem nem que ter o manual, né? Só de olhar o vídeo já vai dar conta de arrumar Aqui, ó Símbolos do fusível E do relê Tá? Tá aí Fusíveis Aí que tem aqui, ó Posição Que é a numeração que ele está Aqui é o símbolo E aqui é o símbolo Do que é o fusível E aqui é a explicação Tá? No caso ali é som Eu já vim aqui, ó Vamos ver Para o vídeo não ficar muito longo Rapidão Aqui tem de tudo, viu, gente? Tudo, tudo, tudo Tudo que envolve parte elétrica Tem aqui, ó Das portas Comando de Atender celular no volante Mas, tá O importante que a gente quer Vamos achar o do rádio Tá? Cadê? 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 Ah, rapaz Cadê você aqui, ó Do rádio Posição 151 Positiva? Embaixo também tem o outro 155 Também é o rádio Também Tá? Então 151 E 155 Se você vir aqui, ó Eu já abri a tampa Do fusível aqui, ó Do scanner Fica aqui do lado Do passageiro Aqui na parte de baixo Tá? Ó Na parte de baixo Primeiro você tira Essa tampinha lateral aqui Que eu já tirei Tá? Ela vai aqui, ó Ela vai aqui Você tira ela primeiro Remove com muito cuidado A tampa Tá? Solta a trava Primeiro tem uma trava aqui Vai ter outra trava Vai travar aqui embaixo também Você solta aqui Depois solta Aqui No caso Essas aqui, ó Aqui tem que puxar com força, tá? Senão não vai sair não É meio duro mesmo Mas aqui também tem, ó Vocês podem ver, ó Onde que é? Aqui do rádio, ó 155 E... Onde que tá o outro? 151 Tá? Que é do rádio também Então, pessoal O que eu fiz? Eu vim aqui, ó Onde que está aqui, ó Com alicate De corte 151 151 No 155 dele Pra ser sincero Eu não achei Eu não vi onde que tá Cadê, hein, cara? 155 156 151 Certo? Tá Mas como tem dois Aí o 151 também é, né? Eu tirei ele aqui, ó Simplesmente Eu tirei Assoprei aqui dentro, ó Tá? Opa Aqui, ó Simplesmente Eu tirei ele O 151 Tirei ele Assoprei Lá dentro Dei uma limpadinha nele Né? Assim com a Com a blusa mesmo Seca, né? Pra não molhar E coloquei de novo Tá? Ó Saiu até uma faisquinha lá Coloquei Fui lá no rádio Fui lá no rádio E olha o resultado aí, ó Tcharam A mágica aconteceu Positivo Aqui demora um pouquinho Ligar, mas já tá Funcionando Beleza Antes não dava nem isso aqui, ó Não ligava Tá? Agora liga E desliga Normalmente Positivo? Ó Então, pessoal Tá aí a dica de hoje aí, ó Vai ajudar muita gente E certeza, tá? Você pode procurar pelo manual Aqui Que fica dentro do caminhão Se tiver, né? O caminhão mais novo Deve ter guardado Dentro do caminhão Geralmente é nos maleiros ali, ó Ou então na tampa Dos fusíveis, tá? Vai na opção rádio 151 E 155 Positiva Positiva Tá lá Valeu? É o videozão de hoje aí Espero que vocês gostem aí Que ajuda alguém aí, tá? Curte o vídeo Deixa o like Compartilha E ajuda a nós aí Tá bom? Tudo de bom Diretamente de São Paulo Pra vocês aí Em oferecimento Transpanorama Transporte Valeu, gente Obrigado Até o próximo vídeo